Pois é, os índices de vacinação, eles vêm aumentando a cada dia e com certeza a gente torce para que avancem ainda mais nesses últimos meses do ano. Franca, inclusive, aderiu à campanha do dia V, que é o dia de vacinação e acontece nesse sábado em várias cidades do estado de São Paulo, para aquelas pessoas que precisam tomar segunda dose da vacina. Lembrando que é preciso fechar, tomar a segunda dose da vacina para fechar o ciclo e você ficar protegido. Tomei a minha segunda dose hoje da vacina contra a Covid. Aliás, a Júlia Ballarini tem as informações. Pois não. O estado de São Paulo anunciou que neste próximo sábado vai acontecer o dia V de vacinação. 5 mil postos ficarão abertos em todo o estado o dia inteiro para imunizar aquelas pessoas que estão com a segunda dose atrasada.